Eu tô encerrando com essa dupla maravilhosa que faz a alegria da criançada nas manhãs e sábado do SBT. Tão aqui os palhaços patati patatá. Ai, amiguinho nosso. Só pra lembrar que os amigões, olha o tamanho deles aqui, velho. Os caras tem quase 1,90m. Eles se apresentam em Novo Hamburgo no sábado e domingo aqui em Porto Alegre. Turma, muitíssimo obrigado pela alegria de vocês. Imagina, obrigado a vocês pelo espaço. Pelo belo trabalho, espaço sempre aberto pra vocês. Muito obrigado. Eu já me despeço aqui com as notícias, porque eu volto daqui a pouco, a meio dia e trinta, com a segunda entrevista com o candidato de segundo turno, a prefeito de Canoas, na sequência depois do esporte, tá bom? Posso encerrar com vocês? Sim, com certeza. Obrigado. Imagina, obrigado a gente. Fiquem com vocês aí, mais uma musiquinha. Valeu. Boca de forno! Parar o bolo! Farão tudo que seu mestre mandar, Seu mestre mandou todo mundo brincar Quem quer brincar, levanta a mão, tem que gritar Levanta a mão, pra começar Quem quer brincar, levanta a mão, tem que gritar Faremos tudo que seu mestre mandar Quem quer brincar, levanta a mão, tem que gritar Levanta a mão, pra começar Quem quer brincar, levanta a mão, tem que gritar Faremos tudo que seu mestre mandar Seu mestre mandou Rebolar! Seu mestre agora resolveu te ensinar O que é ensino embaixo, você tem que rebolar Rebola, bola, você diz que tá, que tá Rebolando em cima, embaixo, quero ver quem vai errar Rebola em cima Rebola embaixo Rebola em cima Rebola embaixo Em cima, embaixo, em cima, embaixo Em cima, em cima, errou Seu mestre mandou Requebra Samba, samba, olê Samba, samba, olá lá Samba, samba, olá lá E o joelhinho só pra requebrar Mão na perninha só pra requebrar Uma voltinha só pra requebrar Samba, samba, olê lê Samba, samba, olá lá Samba, samba, olê lê Mão na cabeça só pra requebrar Seu mestre mandou fazer o quê? Imitar o sosse perenê Ha, ha, ha Quero ver pular Re, re, re Isso eu quero ver Rir, rir, rir Tu nasce em cair Ha, ha, ha Tchau, 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 tchau